E ressaltando, eu sei que o seu programa não fala disso, né? Mas eu sou uma pessoa muito assim, temente a Deus. Não, mas nós programamos... E alguns meses passados, antes de acontecer isso daí, uma mulher da igreja falou pra mim, ó, eu tô sentindo aqui algo muito forte, tem que te falar, Deus tá abindo uma porta pra você, vai te colocar dentro de um grupo que você vai viajar o Brasil todo. É, meu? É, um negócio muito sério, cara. Eu até não falo isso pra muita gente, que tem gente que dá risada. Não, mas, Paulo, Pezinho, você quer ver uma coisa? Mas o cara que tem fé em Deus, o cara que acredita em Deus, e realmente ele bota Deus em primeiro lugar, dificilmente ele se atrasa, dificilmente ele se dá mal. Eu sou um cara nascido e criado dentro da igreja também, e também sei que você é um cara temente a Deus, ligado a Deus. Então, na verdade, assim, isso é tão pra galera que tá nos assistindo agora nesse momento, não tem outra maneira aqui. Não tem. Tem que acreditar em Deus, tem que depositar a mão do homem, que ele escolhe as peças e não são mexidas aqui de baixo. É verdade. Quem mexe a peça lá em cima, o homem vai mexendo as peças, vai encaixando as coisas. É assim, é, é só uma maneira. Bem por aí, né, Pezinho? E, pô, ela me falou essa parada num culto que eu fiz na minha casa. Eu fiz na minha casa um culto e tal, pra pedir paz e pedir algumas coisas e tal, que tava muito difícil, e a mulher pegou e falou pra mim, ó, se você pudesse contemplar o que Deus vai fazer na sua vida, você dava a pula até o teto. Você vai viajar o Brasil todo, você vai viajar o mundo todo, é com um grupo musical. Eu não sei te falar que grupo que é, mas é Deus que tá te dando de presente. Caramba, e aí? Aí eu falei, pô, exalta não é, pô, o Isaías tá caçom. Soliza o maroto não é porque o Serginho é do grupo. Aí começou a falar. A pessoa vai revela, não sei o que ela é, pô, é bela. Essa mulher aí revela, porra, é o menino lá que toca. É, é belo, não sei o que for. Eu falei, bela não tem como ser também, pô, o Valmito, o Atalá. Mas beleza, pô, se Deus falou, alguma coisa vai acontecer. Falei com o Isaías, depois de três dias o Fábio me ligou, mas eu não sabia que o Isaías tinha se desligado do grupo. Você até entrou só pra cobrir e tal. Aí eu fui pra cobrir e tal, e fiquei lá umas duas semanas. Isso era depois do, o Exato fez o primeiro DVD no carro. Depois do primeiro DVD. No Porto Acobarço.